Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O Castramóvel Itinerante começa atendimentos gratuitos na Tenda dos Morenos. Atendimento a recém-nascidos em Uberlândia é um dos cases apresentados na primeira conferência Planificação da Atenção à Saúde. Janelas Encantadas traz programação especial de Natal para o fim de semana. Começou o Festival de Natação e Hidroginástica do Parque do Sabiá. E ainda, Uberlândia é destaque nacional, estando entre as 10 melhores cidades do Brasil para negócios no setor agro. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Castramóvel Itinerante da Prefeitura de Uberlândia está estacionado desde ontem, segunda-feira, na Tenda dos Morenos, na zona rural do município, para promover gratuitamente a castração e microchipagem de cães e gatos. A ação de política pública, idealizada pela Prefeitura, tem a estimativa de realizar inicialmente cerca de 300 procedimentos na região até esta quarta-feira. O gerente de projetos e execução de políticas públicas na área de proteção e bem-estar animal da Prefeitura, Amado Júnior, fala sobre a presença do Castramóvel na Tenda dos Morenos. O Castramóvel Itinerante visa atender prioritariamente os distritos e as comunidades rurais de Uberlândia, justamente com o intuito de estar atendendo diretamente no local onde esses animais estão, ali na região. E na Tenda dos Morenos não é diferente, que ela atende toda a região ali da comunidade rural, chacras andurinhas, assentamento Vitória. E, consequentemente, a maioria dos animais que vivem nesses locais vivem soltos ou semidomiciliados. E aí, a grande importância para evitar procriações e ninhadas indesejadas. E, assim, estarmos resolvendo o problema, né, evitando o abandono, né, dando qualidade de vida ao meio ambiente, à saúde pública, preservação da qualidade de vida das pessoas e dos animais. O veículo equipado para cirurgias está estacionado na sede social Gregório Pereira de Melo, Conselho Rural Tenda dos Morenos, com acesso via trecha de estrada de terra. Os moradores também são orientados quanto aos cuidados pré-operatórios. O médico veterinário Douglas Alves conta sobre a importância do projeto para a saúde pública de Uberlândia. Além do objetivo principal, que é o controle de natalidade de cães e gastos, principalmente os cães antepelados, né, normalmente é o que a gente mais recebe dentro desses projetos. Apesar de ter a responsabilidade do doutor aqui, o que a gente mais tem tido como resposta é que, de fato, esses animais foram, em algum momento, abandonados. Mas não só visando o controle de natalidade, a gente ainda consegue, com esse trabalho, promover uma série de outros benefícios que, de fato, têm um impacto direto no contexto de saúde pública, que é quando a gente, a partir do controle de natalidade, consegue controlar também algumas doenças zoonóticas, porque o número maior de animais abandonados acaba inferindo isso também. O serviço é realizado em animais já cadastrados previamente. O agendamento é confirmado por meio de SMS ou ligação para o tutor do animal. Os formulários podem ser encontrados na mercearia da Tenda dos Morenos e preenchidos pelos tutores que residem na comunidade ou nas regiões vizinhas. Mesmo que o castramóvel fique na região até amanhã, os cadastros que vão sendo realizados serão atendidos nas próximas ações de castração, assim que o veículo itinerante retornar ao local. Dara Batista, que levou todos os seus animaizinhos, e fala sobre a importância desta castração. Eu achei perfeito, porque é uma coisa que precisa muito. Tem muitos cachorros que a gente resgatou na rua, assim, né? Que é triste ver a situação que eles ficam, né? Toda hora que eu fui criando um cachorrinho. Agora, isso aqui eu peguei ela e ela teve três filhotes. Eu trouxe os filhotes dela também para castrar. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter aqui, que eu pensei que eu não ia conseguir. Eu pensei que era muito difícil. Atendimento a recém-nascidos em Uberlândia é um dos cases apresentados na primeira conferência Planificação da Atenção à Saúde. A Prefeitura de Uberlândia está participando da primeira conferência Planificação da Atenção à Saúde. O evento ocorre de forma virtual e é organizado pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Albert Einstein, a fim de promover e compartilhar as experiências e evidências sobre as boas práticas desenvolvidas pelos municípios no Sistema Único de Saúde, o SUS. Várias experiências foram submetidas pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o relato da experiência da Organização do Fluxograma de Atendimento ao recém-nascido com anquiloglossia à língua presa e o teste da linguinha como prevenção ao desmame precoce estão entre as ações apresentadas nas discussões da conferência. Além desta experiência apresentada, outras positivas de Uberlândia foram aprovadas pela Comissão Científica e serão publicadas nos anais do evento. Entre elas estão a integração da vigilância epidemiológica e prevenção de óbito materno-infantil, a assistência aos pacientes com fibromialgia na atenção primária, a supervisão clínica à saúde da pessoa idosa, abordagem multidisciplinar a um idoso sem autonomia funcional, tratamento de qualidade para autistas pelo SUS, entre outros. Praça Adolfo Fonseca recebe Janelas Encantadas neste final de semana. O mais tradicional espetáculo de Natal de Uberlândia acontecerá na próxima sexta e sábado, apresenteando, presenteando, a população com músicas, decoração e muita emoção. O Janelas Encantadas é uma iniciativa apoiada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com realização das empresas parceiras Band Triângulo, Uberlândia Refresco e Coca-Cola. Com uma belíssima decoração de Natal, o evento começará às sete da noite na próxima sexta, dia 16, e no sábado, dia 17, será na fachada da Escola Estadual de Uberlândia. Haverá apresentação do coral Janelas Encantadas, com músicas natalinas, show de iluminação com cascata de luzes e presença do Papai Noel. No sábado, a programação terá ainda a emocionante chegada da caravana da Coca-Cola. A Praça Adolfo Fonseca, que fica em frente à escola, também está com iluminação especial de Natal. Entre os dias 14 e 18 de dezembro, a população poderá apreciar e visitar o estande do Papai Noel no local, para tirar fotos e se encantar com a magia do Natal. Prestigie! A FUTEL promove, durante esta semana, o Festival de Natação e Hidroginástica do Parque do Sabiá. O evento é voltado para 200 alunos, com entrega de medalhas a todos os participantes. A atividade acontece na piscina semiolímpica. Confire a programação completa no Portal da Prefeitura. O desenvolvimento econômico de Uberlândia voltou a ser evidenciado nacionalmente. Desta vez, o município recebeu destaque em dois eixos econômicos do ranking 2022 das melhores cidades do Brasil para fazer negócios, nas áreas de agronegócio e indústria. Em sua nona edição, o levantamento anual feito pela consultoria Urban Systems foi publicado na última semana pela revista Exame, durante o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, que aconteceu na cidade de São Paulo. Após levantar os índices necessários para obter os resultados, a consultoria classificou Uberlândia como a oitava melhor cidade do país e a primeira do estado de Minas Gerais, no eixo econômico do agronegócio, posição superior à verificada no levantamento de 2021, quando a cidade ostentava a 11ª colocação. O município também foi referenciado entre os melhores do país para se fazer negócios no setor de indústria. Nesse ranking, Uberlândia ficou com o 22º lugar do país, subindo 40 posições em comparação à publicação feita no ano passado. Vale destacar que o ranking compreendeu dados de mais de 320 municípios brasileiros, com população estimada superior a 100 mil habitantes. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Cuidar sem limites, isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí, parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com o Hospital Veterinário da UFO para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. O IPREMO segue com o recadastramento anual obrigatório de aposentados e pensionistas nascidos no mês de dezembro. Para se recadastrar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, por exemplo, basta entrar em contato pelo telefone 3239-6700, 3239-6700 e agendar a sua visita. E hoje é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. O espaço reúne artesãos e produtores rurais com produtos agroecológicos à população. A comercialização de artesanatos, hortifruti e grangeiros, produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, mel e derivados, ocorre das 3 da tarde até às 8 da noite, na estrutura montada que pode ser acessada pela entrada do bairro Santa Mônica. Chama no Zap! Você sabia que a Defesa Civil disponibiliza um serviço gratuito de alertas via mensagem de celular? Para quem quiser se cadastrar, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Prefeitura pelo número 3239-2800, repetindo 3239-2800 e escolher a opção 7. Fique seguro durante as chuvas! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.